Em campo e em volta deles, são todos velhos conhecidos. Essa é a segunda geração do Amigos Futebol Clube, que começou 21 anos atrás com os pais dos atuais jogadores. A cada três meses, eles se reúnem para ajudar uma instituição. As mulheres participam trazendo os alimentos. A gente abraça a causa em ajudar o próximo, ajudar a pessoa que está precisando, faz parte do ser humano, ajudar todos. Elas também agitam a torcida. Muito boa a torcida aqui, as esposas também, muito animada. Começa a correr muito lento, você já grita, já dá uma vibração, vamos lá, gente! São cinco times, amarelo, azul, vermelho, verde e rosa. Os caras não ficam zoando não, tirando onda? Não, não, aqui somos todos amigos, então já era um grupo bem legal, ninguém fica zoando assim, né? Mas na primeira oportunidade de mudar para o amarelo, você vai? Ah, gente, com certeza! Mas o rosa está ganhando. É negativo, né? É negativo, porque o nosso time está na frente. Está na frente? Porque a gente vai ficar no rosa mesmo. O time de azul tem um jogador experiente, Lindomar, que já foi do Atlético, do Corinthians. Hoje é diferente, hoje aqui é uma pelada. A gente vem, a gente tem o compromisso, tem a responsabilidade, mas é uma brincadeira, a gente vem se divertir, a gente vem para ajudar alguém. São 20 jogos no esquema de pontos corridos e na final do torneio, o time mais solidário tem uma bela vantagem. Para incentivar a competição, nós sugerimos que o time que trouxesse mais doações, tivesse três pontos de vantagem e isso foi uma maravilha, porque todos acabaram ajudando. O Antônio, dessa vez, não está jogando por um problema de saúde e não pode declarar a torcida dele. Eu estou neutro aqui, todos são amigos, então a gente tem que ficar neutro. Ai de você se declarar a sua torcida. Que vença o melhor, que vença o melhor. E o mais solidário. E o mais solidário, exatamente, isso é o mais importante.